da audiência que eu sou ministro, registro o pedido do deputado Rodorico Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Rogério Marinho, cumulativamente, falar como líder também. Senhor presidente, só o presidente da comissão que lhe antecedeu, me deu mais um minuto, além dos 11, em função de uma... Eu tenho tempo demais, deputado, vamos lá, vai. Tem muita falar, o pessoal quer me escutar. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, 12. Senhor ministro, primeiro, prazer, a sua presença aqui, ao lado do nosso mestre escola, o nosso presidente Arnaldo, que tem sido, sem dúvida nenhuma, excepcional o presidente aqui. Estou voltando à minha reminiscência de infância, a maneira como ele se comporta aqui na comissão, dando régua e compasso, fazendo as coisas acontecerem. Parabéns também, presidente. É preciso. É verdade, tem muita aluna aqui recalcitrante. Saudar os auxiliares, vossa excelência, vossa senhoria trouxe aqui, vossa excelência como deputado, vossa senhoria como ministro, os secretários aqui do MEC, em especial o nosso amigo Gastão. Gastão, bem-vindo à sua casa, sua casa, você que é uma referência aqui nessa casa, nossos pares, senhores e senhoras. Primeiro, me referindo à citação que recebi do deputado Glauber, que é aquele minuto inicial. Quando o deputado Glauber afirma que nós queremos criminalizar professores, ele comete uma inverdade e uma deslealdade intelectual. Eu tive o cuidado de falar com ele antes de sair, que ele disse que não ia me aguardar. O que nós criminalizamos é o doutrinador. E o doutrinador não pode estar na sala de aula. Ele tem que estar em outro lugar, não na sala de aula. Porque não há nada mais criminoso do que impor às crianças, que são a parte mais frágil nesse processo, uma única vertente do pensamento, como se outras não houvesse. E o que é pior, fazendo, inclusive, assédio moral nas provas e na posição dessa criança no seu desenvolvimento. Isso tem gerado centenas de denúncias e é por isso o objeto do nosso projeto, para que a discussão aconteça, saia debaixo do tapete. Então, nós vamos enfrentar a discussão no momento oportuno. Segundo aspecto, até me referindo a vários falaram aqui, pedindo para o funcionamento do ministro sobre escola sem partido. Se as pessoas não querem escola sem partido, certamente querem com partido. E eu não aceito esse tipo de situação. Da doutrinação e da hegemonia de um único pensamento, que é, evidentemente, uma estratégia de um grupo que passou 13 anos no poder e pretendia se manter nele através desse artifício. E isso tem causado sérios prejuízos à educação brasileira. E vou falar a respeito, ministro. O ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, feita pelo próprio Ministério, identificou agora, em 2014, que 56% das nossas crianças, no terceiro ano do ensino fundamental, e vossa excelência falou, que um dos itens que é prioridade do Ministério é a alfabetização na idade correta, estão no estágio 1 e 2 de alfabetização. Isso não significa, ministro, que as demais estão no estágio adequado. Apenas 11% das nossas crianças têm um nível adequado de alfabetização. Isso é uma catástrofe. Isso é um desastre. Isso é um soco no estômago. E fruto da situação em que nos encontramos há quase 30 anos, de um pensamento hegemônico e de vacas sagradas que existem na educação, que não podem sequer ser criticadas. E aí, ministro, nós voltamos à questão, por exemplo, da formação de professores. Professores alfabetizadores que aprendem quem é Max, quem é Paulo Freire, quem é Lene, mas não aprendem nada sobre metodologia de ensino. Quando você começa a discutir, numa academia, a respeito de métodos de alfabetização, globalismo ou construtivismo, que é o responsável por essa catástrofe, e quer minimamente cotejar com... Quer minimamente cotejar, por exemplo, com o método fônico. Ministro, eu fui alfabetizado no método silábico. O vovô viu a uva, numa cartilha. O senhor, com certeza, ou certamente, deverá ter sido também. O fônico é uma evolução do silábico. Saiu da sílaba para o fonema, e assim no mundo inteiro que dá certo. Aqui, se você falar em fônico mesmo, você é liberal, neoliberal. Você é fascista de direito. Você está querendo impedir o pensamento crítico das universidades. E o resultado está aí. A catástrofe na nossa educação. Nós vemos a UNE aqui nos cartazes... Ah, saíram? Felizmente. A UNE aqui com cartazes reclamando da educação brasileira, reclamando que a vossa senhoria hoje é ministro, porque o governo famigerado saiu do poder, mas não vão para a rua e reclamar contra esse cartazes que a educação tem de qualidade. A senhora mesma afirmou aí que o Ministério da Educação aumentou em três vezes o recurso e não mexeu em nada na qualidade da educação. Então, qual é o problema? É dinheiro ou é porque nós não estamos sabendo gastar eficientemente o dinheiro que nós temos? Tem muito mais a ver com a qualidade do gasto, ministro. Quando você quer fazer uma revolução, você tem que começar pelo óbvio. Qual é o problema da educação brasileira? Começa pela formação dos professores que não estão instrumentalizados, não tem a ferramenta necessária, ministro, para ir para a sala de aula e conseguir alfabetizar a criança na idade adequada. As escolas, elas, quase todas elas, estão confundindo democracia com libertinagem. Democracia com libertinagem. Uma coisa é a democracia, outra coisa é haver eleição para a direção de escola sem critério, onde o diretor para se eleger começa a fazer concessões que influem diretamente no conteúdo, na disciplina e na qualidade do ensino que é colocado para as nossas crianças. Tipo, vou passar a mão na cabeça da servente porque ela faz parte da comunidade escolar, vai votar em mim, eu vou relevar a falta dela. Eu vou resolver o problema dos professores que estão faltando porque eles são meus eleitores e por aí vai. E isso gera um clima de desagregação, de falta de disciplina que reflete, impacta diretamente na qualidade da educação. Quando você avalia os índices que são conseguidos pelo próprio MEC, através do INEP, que, aliás, ministro, está no cipoal de portarias, de atos que não têm nenhuma consistência ou formalização, o que permitem e permitiu que os governos anteriores, na hora de divulgarem os índices, procrastinar a divulgação por conveniência política. E aí eu estou falando de todos os indicadores que são importantes, são relevantes e são legítimos e têm credibilidade. Eu estou falando de Prova Brasil, eu estou falando do próprio Enem, eu estou falando da Provinha, indicadores que deveriam ter periodicidade na sua divulgação e não são. e na hora que não são divulgados no tempo exato ou no tempo adequado, não servem como instrumento de correção dos problemas que nós identificamos dentro da rede. E aí a necessidade de sistematizá-los por lei, para evitar que o governante de ocasião continue a utilizar esses indicadores ao seu bel prazer ou ao sabor das conveniências políticas de ocasião. Ministro, nós vivemos uma situação na educação do Brasil que exige de cada um de nós coragem, coragem para quebrar o formalismo das corporações. O senhor me desculpe, e eu vou dizer isso de público e certamente serei criticado a respeito, não dá para confiar nesse CNE para que ele avalie e termine o BNCC. Não dá, porque lá há uma hegemonia de um único pensamento, ministro. Aqui no parlamento se discute orçamento, constituição, código de mineração, estatuto indígena, ato médico, código comercial, marco da internet, estatuto da OAB, tratados internacionais, legislação tributária. Por que não discutir educação no Brasil? Eu não vejo nada mais importante do que educação que nós vamos propiciar aos nossos filhos e netos nas próximas gerações. O primeiro documento que o Ministério da Educação publicizou era um Frankenstein ideológico e um retrocesso pedagógico, inclusive apócrifo. Era um bode na sala, sequer estava assinado pelos especialistas. O segundo documento arrefeceu, mas não é o suficiente. Ah, fizemos uma consulta pública, 12 milhões de contribuições. Quem me garante que essas contribuições foram acopladas ao processo se não foi através de um filtro hidrológico, ministro? Vossa Excelência, mesmo respondendo ao deputado Paulão, colocou qual é o perfil do CNE que Vossa Excelência retirou e reimplantou. Quase todo tem um pensamento único, não há pluralidade ali. Eu não estou desconfiando da questão intelectual, da expertise técnica. Eu estou dizendo que o plural é este parlamento que, queiramos ou não, na democracia representativa, representa o povo brasileiro, na nossa Constituição até que se diga o contrário. Hoje, ministro, eu estou fazendo algumas reflexões e o meu tempo, inclusive o Arnaldo foi bastante... Generoso. Não, pouco generoso, ele tirou uns três minutos ali. A degradação do ambiente universitário é patente. A deputada Dorinha pede para colocar mais um minuto do meu tempo, eu agradeço, Dorinha. A degradação do ambiente universitário é patente. Nós estamos assistindo todo dia que determinadas eras de universidades estão segregadas, como se fossem guetos, onde há apologia da droga, do álcool, onde não se faz o que é essencial na universidade, que é estudar. E mais, se impede o direito daqueles que querem estudar de forma mais fascista possível. Quando se acusa aqui alguém de fascista, ele não olha para o próprio olho, como diria o ditado bíblico, né? Está faltando olhar para a trava que está no olho deles. Fascismo é impedir e intimidar que outros que pensam diferente possam se expressar. E é o que eles fazem aqui todos os dias e fizeram ao longo desses últimos anos. E esse fascismo, ministro, constrange a sociedade, indigno das pessoas de bem e não ajuda de forma nenhuma na construção da sociedade que queremos, na melhoria da educação brasileira. Vossa Excelência falou a respeito das cotas, com a provocação que fez o Paulão. Eu discordo, ministro, me permita. Eu acho que as cotas deveriam ser uma questão episódica, circunstancial e circunscrita à questão social e não racial. Esse país está criando por lei a segregação. Isso não é bom para o país. Orçamento zero é evidente, isso não é uma cornucópia. Não vamos botar a mão dentro desse dinheiro e vamos tirar e vai faltar um dia. É evidente. O que é que o Meirelles está propondo? Vamos gastar o que aumentou pela inflação. O que está acontecendo no Brasil é que é uma questão irreal. E o Brasil quebrou. E a gente tem que ter consciência que nós precisamos reerguer o país. E todos nós temos que dar nossa cota de sacrifício. Eu tenho mais um minuto, né, Ronaldo? Valche na educação. Ministro, quem começou não foi nem o governo de Lula, já o crédito educativo é anterior. Isso é uma questão nossa que não podemos, não temos a condição, infelizmente, de como o Estado prover necessidade da educação básica, da educação universitária. Está aí a iniciativa privada, ela tem que ser estimulada e tem que se dar o direito ao cidadão para que ele faça as suas escolhas. Essa é a democracia, é certa a democracia. Eu vou concluir, já que eu estou sendo um Estado a isso, eu queria falar um pouco mais, eu sei que vocês queriam me escutar. É que é essencial, ministro, que é a V. Exª ideia brusca, uma coisa chamada formação de professores. Mas não com as mesmas estruturas que existem nas academias, não com a mesma grade curricular. Ministro, nós não estamos formando professores alfabetizadores, nós estamos formando doutrinadores e pessoas, infelizmente, sem ferramenta para mudar. Conclui, deputado. Conclui, obrigado, Ronaldo. A palavra do deputado Nilson Pinto. Ministro Mendonça Filho, eu quero cumprimentar a V. Exª, desejar sucesso na nova pasta. Ministro Mendonça Filho, eu quero cumprimentar a V. Exª, desejar sucesso na nova pasta.